Do ocidente ao leste, a Europa está envolta numa onda de calor vinda do Saara. As temperaturas vão continuar a subir e os meteorologistas dizem que o fenómeno pode ser perigoso. Em Roma, os turistas concentram-se junto à fonte de Trevi. O pior é para quem trabalha. Este tipo de temperaturas é raro no mês de julho no centro e norte da Europa e o calor é ainda mais intenso nos centros das cidades. Os parques públicos são, como aqui em Budapeste, os locais mais frescos. Eu realmente amo o calor. E eu tenho um ice-cream, que é muito bom para o calor. Traumatizada pela vaga de calor mortífera de 2013, a França tentou preparar-se para as altas temperaturas. As autoridades acionaram o plano contra a canícula, com vigilância de idosos, muita informação e distribuição de água em espaços públicos. Às ruas de Praga, a frescura chega através da água despejada por autotancas. Em Viena, os funcionários do Jardim Zoológico desdobram sem esforços para proporcionarem aos animais diversas formas de se manterem frescos. As altas temperaturas descem até Espanha. Portugal, em princípio, não será afetado. É Spinning Cerca. Tella os curtinhos do Jardim, que não significa se esqueçam do Jardim Zoológico. Então esse canal está vazgeçando também o início de à compra- 시청.